ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Suspeito de matar sargento da PM na Zona Leste é preso. Mãe da vítima vai à apresentação. Fala para o criminoso, perdi perdão de joelhos. Perdoa, senhor. Meu perdão? Por que? Meu perdão não era matar seu filho, não. Em Itacoatiara, dois adolescentes morrem afogados depois de embarcação afundar. Na capital, três acidentes de trânsito são registrados, dois com vítimas fatais. Prefeito Arthur Neto anuncia mudanças no secretariado, entre elas o vice-prefeito Marcos Rota, que assume a Seminf. Venezuelanos começam a ser atendidos em postos de saúde montados na rodoviária de Manaus. E ainda você vai conhecer os amazonenses convocados para a seleção brasileira Master de Basquete. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. A polícia prendeu um homem suspeito de assassinar um sargento da polícia militar no mês passado, na zona leste de Manaus. Mas o que chamou a atenção foi no momento da apresentação, quando a mãe da vítima falou para o autor do crime, que ele se ajoelhasse e pedisse perdão. Lineker Araújo Silva foi apresentado na manhã de hoje. Ele é suspeito de matar no mês passado o sargento da polícia militar, Marcos Aurélio Marques Soares, de 52 anos. A família da vítima esteve na delegacia de roubos, furtos e defraudações para pedir justiça. Eu quero justiça, meu filho. Esse homem não pode ficar assim. Ele não pode ficar assim. Ele tem que ser preso. Meu pai era tudo para mim. Ele não merecia morrer dessa forma. A gente só quer justiça. O crime aconteceu quando o sargento e a namorada dele estavam lanchando no Tancredo Neves e foram abordados por Lineker e Jayara Ketlin Conceição Leal. O policial reagiu ao assalto e levou dois tiros nas costas. Nós ouvimos as testemunhas que presenciaram o crime e com a delação de todas elas, mencionando as características do infrator, que seria uma pessoa jovem, magro, usando o boné vermelho, uma moto preta no momento do latrocínio, nós conseguimos identificá-lo. As investigações apontaram que Lineker utilizava uma arma calibre .38 e alugava motos para executar os crimes. Lineker já foi preso três vezes por roubo. Dessa vez ele vai responder por latrocínio, roubo seguido de morte. Jayara Silva, que estava com ele no momento do latrocínio, ainda está foragida. E a comparsa com a autora, que também praticou o crime, que seria a Jayara, onde a equipe da DRF ainda está em investigações com o intuito de prendê-la. No momento em que o acusado estava sendo apresentado, a filha do sargento se revoltou. Isso não é gente! Isso é um bicho! A mãe de Marcos Aurélio pediu para Lineker se ajoelhar e se arrepender do crime. Eu só acredito que você está arrependido se você se ajoelhar. Eu sou mãe, eu criei meus filhos, que é meus irmãos. Peço só perdão para a senhora a mentição. Não, não, não. Perdoa, senhora. Minha intenção não era matar seu filho, não. Qual é a sua intenção? Era o pai do meu, só que ele reagiu. Mas como que não foi um roubo, meu filho? Que você não roubou nada dele? Tinha morto dele lá, tinha tudo dele lá e você roubou. Lineker foi encaminhado ao centro de detenção provisória masculino, onde vai permanecer à disposição da justiça. E dois adolescentes morreram afogados nesse domingo. Eles estavam em uma embarcação que afundou em Itacoatiara. Os detalhes do caso com a repórter Priscila Mello. É isso mesmo. O acidente foi na comunidade do Janamã, em Itacoatiara. As vítimas foram identificadas como Tayla Santana Celestino, de 17 anos, e Jean dos Santos Brasil, de 13. Os dois estavam com outras três pessoas em uma canoa, que foi invadida pela água e afundou. Segundo as testemunhas, as vítimas não sabiam nadar e os bombeiros ainda tentaram reanimar os adolescentes, mas não conseguiram. Os corpos das vítimas foram levados para um hospital em Itacoatiara. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E mais quatro municípios decretaram situação de emergência por causa da cheia dos rios no Amazonas. Alvarães, Boa Vista do Ramos, Beruri e Careiro da Várzea agora devem receber a ajuda humanitária do governo. Com isso, já são 27 cidades em emergência e 51.500 famílias afetadas. Outros 18 municípios estão em situação de alerta e três em atenção. Em instantes, prefeito de Manaus, Arthur Neto anuncia novo secretariado. E ainda, venezuelanos começam a ser atendidos em postos de saúde montados na rodoviária daqui da capital. Detalhe já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri